Abre essa porta, Cacachu! Ué, a porta abriu? Cacachu? Cacachu, você tá bem? Tô. Você não parece nada bem, Cacachu? O que é isso na sua cabeça? O que é isso na sua cabeça? Quem te deu esses doces? Foi o moço. Que moço? Ele tem muitos, vem. Como assim ele tem muitos? Vem, tem pra você. Tá bom. Vem. Vamos. Cacachu, mas não tem nada aqui. Cadê você, Cacachu? Oxi. Que barulho foi esse? A porta fechou. Ai, meu Deus, a porta fechou. Abre, 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 abre. Eu quero sair. Que barulho foi esse? Ai. Ai. Abre a porta. Corre, corre. Abre, abre. O que foi isso? Ali. A janela. Eu preciso da janela. Abre, abre, abre. Por favor, abre. Abre a janela, Cacachu. Abre a janela. Que barulho foi esse? A porta abriu. Corre. Eu vou correr, corre, corre, corre. E aí